Céu azul, Rio de Janeiro, um domingo de sol. Céu tá azul, né? E olha só onde é que eu tô. No alto da Pedra da Grada. Sente a vertigem, cara, esse é muito alto. Olha só o Pão de Açúcar lá. Pão de Açúcar nada, vídeo legal. Numa linha reta você vê lá no fundo o Pão de Açúcar e também a... ali é o Leme, né? Cara, não sei onde é ali. Enfim, Rio de Janeiro. Aqui embaixo, logo embaixo São Conrado. Lá na frente a Lagoa. Aí lá no fundo Niterói. E lá onde o sol se esconde São Gonçalo. Incrível isso aqui. Também tem o Cristo ali naquela elevação. Floresta da Tijuca todinha. Uma galera aqui. São praticamente duas pedras, né? Uma que é essa aqui que eu tô. Que é a que dá vista aqui pra Zona Sul. E aquela lá na frente com um pouquinho mais alta que essa. Que daqui a pouco eu vou também. Uma trilha bem pesada. A trilha em si até dava pra fazer. O problema eram as escaladas em paredão que... Que assim... Puxado, cara. Puxado mesmo. Sinistro. Talvez seja a última que eu faço aqui no Rio. Não sei. Pelo menos do circuito de trilhas conhecidas. É a última, né? Que eu lembre. E muito agradecido por estar aqui, cara. Bela criação de Deus. É. E às vezes eu vejo o pessoal se aproximando da pedra pomba. Dá um medo do caramba. Mas é isso aí. É isso aí. Finalizar a vista por aqui. Tirar algumas fotos também. E... Pedra da Gávea. Pedra da Gávea. E aí